Em Governador Valadares, o município está com dificuldade na compra de medicamentos para atender os valadarenses que dependem do SUS para adquirir esses remédios. O problema, segundo a prefeitura, esbarra em alguns fatores, entre eles a importação dos produtos. A reportagem está aqui, pode balançar. Lilian está com infecção de ouvido e precisa de antibiótico. Na farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, ela não encontrou. Comprar, é o seu jeito, né? Tem que comprar. O que você está sentindo que vai precisar tomar a moxilina? É dor no ouvido, infecção de ouvido. A Secretaria Municipal de Saúde explica que a falta de medicamentos está relacionada a vários fatores, entre eles a dificuldade na importação e aumento nos preços. A falta nacional, né? Devido ao lockdown que teve na China, a dificuldade de importação, né? Os altos preços. Então, tudo isso dificulta e é isso que está fazendo com que os medicamentos não cheguem nos nossos serviços. Antibiótico, anestésico, soro fisiológico, remédio para hipertensão, são os medicamentos mais escassos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este é o pior cenário de desabastecimento em governador Valadares, o que pode gerar graves consequências. O serviço público, ele é diferente de um serviço particular, né? Que é só pegar e ir lá e comprar o medicamento. Não, o serviço público, ele tem que fazer um processo licitatório, onde ele compra com menor preço. E isso está dificultando. Por quê? Porque os nossos fornecedores, eles estão preferindo vender para quem paga mais. Então, acaba que dá um deserto o nosso pregão, ou então eles mandam uma carta dizendo que não tem intenção mais de entregar e que cancela a nossa pactuação do pregão já existente. A gente tentou, agora recentemente, fez uma compra emergencial, porém, mesmo assim, a gente não conseguiu encontrar o produto no mercado. A Dilma foi até o posto no bairro Jardim Pérola e não conseguiu pegar todos os remédios que precisava. Lá na Secretaria fala que tem falta, e aqui eu não pego porque não vem para o posto. Está complicado a situação? Está complicado, com certeza. Já tem três meses que eu vou na Secretaria e não tenho remédio. Para minimizar os impactos, a Secretaria vem buscando soluções para o problema. Entre elas, compra emergencial de medicamentos e a troca solidária. Além dessas ações que a gente já está fazendo, a compra emergencial, essa troca solidária, a gente também está indo articular junto ao governo estadual e o governo federal. Desde fevereiro, nós estamos tentando para ver se a gente muda o protocolo, ver o qual pode ser substituído para que nenhum paciente fique desassistido. Obrigado aí a secretária Carolina Sangari, né? Ela recentemente conversava comigo sobre isso, né? Você vê, né? Até a guerra lá na Rússia interfere na importação de produtos. É um trem esquisito, né? É. E aí quem precisa do medicamento padece, né? Padece, misericórdia. É. É.